Os Cavaleiros Divinos foram apresentados, apenas suas sombras são capazes de tremer o mundo de One Piece como conhecemos, ainda mais quando se cria dúvidas sobre Shanks o Ruivo. Depois de ver seu poder obliterador, é realmente temível pensar em Shanks como um aliado do governo mundial. E para sabermos qual é a verdade aqui, devemos olhar para a família Figarland. Quem são eles? Qual sua importância? Qual o nível de poder dos Cavaleiros Divinos? Eles têm acuas no Mi Divinas? Quer saber mais desses mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje entrando no mistério do momento, os Cavaleiros de Deus. Cavaleiros sagrados que parecem que são aqueles que contêm as desavenças entre os próprios nobres mundiais, atuando muito próximo de Insama e obviamente trazendo os mistérios de Shanks o Ruivo sendo ou não um nobre. A família Figarland tem alguma conexão com isso? Shanks tem um irmão? Mas ainda, quais são as frutas desses Cavaleiros se é que eles a possuem? Assiste até o final, tem muita informação legal nesse vídeo que vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe. Espalha o like para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre a família Figarland e os nove Cavaleiros Divinos. Então vamos lá meus amigos, vamos começar sanando uma dúvida aqui. O que exatamente é a família Figarland e o que ela tem a ver com Shanks, nobres mundiais e os Cavaleiros Divinos? A família Figarland foi citada no filme Red. Se você não viu esse filme, nele somos apresentados a Uta, a filha de Shanks que inclusive foi canonizada pelo mangá. Uta tem um poder incrível e capaz de destruir o mundo. Em determinado momento, quando ela está liberando todo o seu poder, temos uma cena em Mary Joys com os cinco anciões. Onde eles especularam sobre Uta fazer parte de uma tal de família Figarland. E essa dedução foi feita com base em seu relacionamento familiar com Shanks, o Ruivo. Sim, o Gorosei diz que Uta deve ser uma Figarland, o que automaticamente aponta para o Ruivo sendo aquele que carrega esse nome, visto que ele é pai da garota. Shanks encontrou Uta em uma caixa, então não há como alguém saber de onde ela realmente veio. Ou seja, Uta era uma garota normal que comeu um fruto poderoso e Figarland de Shanks foi associado a ela. Para o Gorosei citar essa família ligada a Shanks, ela tem uma grande importância à trama e muito possivelmente fazem parte dos nobres mundiais. Visto que não sabemos os nomes de todos os nobres e como é o Gorosei que cita, automaticamente ligamos Shanks a ter um sangue nobre. Deixo um destaque aqui para algumas coisas. Não temos a romanização do nome dessa família, pode ser Figarland ou mesmo Firland ou uma coisa completamente diferente. Então esse nome pode ter alguma alteração final. E claro, essas informações vieram do filme Red. Embora o enredo do filme não seja canônico, eu não vejo porque um filme supervisionado por Uta conteria um conhecimento falso como esse nome. Essa deixa eu creio ser canônica, mais ou menos como o filme Z, que confirmou que a Okiji estava sem uma perna. Ou o filme Stamped que confirmou que Raftel se chamava Lough Tale. Mas bem, após isso temos a incrível teoria de existir dois Shanks num muro de One Piece. Se você ainda não viu, eu deixo esse vídeo aqui no card. Dê um confere, mas basicamente isso ganhou muita força com as cenas atuais e com as cenas da Reverie. E o que parece ser Shanks indo falar sobre um certo pirata, aquele pode não ser Shanks. E sim, quem sabe, um irmão gêmeo. Quem garante que o certo pirata que essa figura foi falar não foi justamente sobre o seu irmão Shanks, Figarland. Antes de adentrarmos nessa coisa de Shanks ter um irmão ou não, eu gostaria de destacar algumas outras coisas que falamos bem pouco que acontecem na Reverie. Mas que se conectam de forma misteriosa a essas cenas e aos Cavaleiros de Deus. A primeira delas é essa cena de Insama. Essa é a espada que aparece em muitos painéis de Inn. E é uma cópia exata do sabre Grifon de Shanks. A espada parece deslocada nessa sala, galera. Aqui não é o trono vazio, onde temos várias armas fincadas no chão. Essa sala é outra completamente nova. Então você poderia dizer que temos aqui espadas gêmeas. Outra coisa, podemos ver uma figura notificando em Insama que os Gorosei chegaram. É improvável que este seja um servo aleatório que serve aos dragões celestiais. Porque Imu deve ser um segredo até mesmo para eles. Não é um dos Gorosei. Então quem mais teria a capacidade de falar pessoalmente com o Insama? Talvez um dos nove Cavaleiros de Deus. E o mais impactante, galera. No anime, essa figura foi desenhada com um chapéu de palha na sua cabeça. Interessante isso, né? Com isso nasce a ideia de ou Shanks tem duas facetas ou existe outra pessoa parecida com ele. Talvez um irmão que pode ser da família Figarland. A família real ao qual o Ruivo faz parte. Descobrimos que o bebê Shanks foi encontrado em um baú do tesouro por Roger e Ray Lee durante o incidente de God Valley. Mais curioso que essa roupa que Shanks utiliza com sol e lua estampado. É saber que Rox atacou God Valley. E a sua intenção era matar a família real que lá estava. E pode ser que nesse momento do ataque os gêmeos foram separados. Shanks acabou em um baú de tesouros. E quando a batalha terminou, Shanks não foi encontrado em lugar nenhum. E pode ter sido considerado morto. Anos depois, descobriu-se que Shanks era o príncipe que estava perdido. Naquela época, porém, ele havia passado a vida como um pirata e, portanto, rejeitou a vida real. Isso explicaria como ele pode facilmente ganhar audiência com o Gorosei. E como, apesar dele ser um pirata, vários fuzileiros navais o respeitam. Porém, essa cena com o Gorosei realmente soa estranha. Eu fiz um grande favor a vocês de contar quantas vezes o Shanks apareceu em toda a série. É ao longo de mais de 25 anos. Shanks apareceu em um total de 16 capítulos. Sem contar flashbacks aqui, tá bom, galera? Sim, tudo isso que ele apareceu na série. Em nenhum desses capítulos, Oda deixou de desenhar a cicatriz no rosto de Shanks. Ou decidiu não mostrá-la. Mesmo de um ângulo onde podemos ver parcialmente seu rosto. Oda sempre decidiu desenhar a cicatriz aparecendo. Sempre que Shanks aparece, Oda se concentra em mostrar a sua marca característica. Aqui, não a vemos. Isso foi uma escolha de Oda para adicionar mistério durante a conversa com o Gorosei? Ou foi deliberadamente desenhado dessa maneira para esconder o fato de que possivelmente não é Shanks nessa sala? Outra coisa, nunca é referido que se trata de Shanks aqui. Não a caixa do narrador e o Gorosei não chamam ele de Ruivo ou mesmo Shanks. Normalmente, quando acontece uma grande reunião como essa, há a confirmação de quem está aparecendo nas cenas. Então eu creio que os Cavaleiros Divinos, inclusive, estão conectados ao próprio incidente de God Valley. Ao Vale dos Deuses. E Shanks pode ter ficado com Roger nesse período e seu irmão gêmeo, se é que ele existe. Obviamente, acabou ficando com sua mãe Celestial e se tornou um Cavaleiro de Deus representando a família Figarland. Uma coisa interessante também, sabemos que os Cavaleiros Divinos foram revelados como nove membros. E eu creio que o Oda aqui, ele está tentando usar isso para preencher lacunas da sua história. Porque sabemos que 20 famílias formaram o governo mundial. Um dos quais os Nefertari, que decidiram ficar no mundo inferior em Arabasta. Enquanto os outros 19 foram para Mary Joyce. E até agora, apenas três famílias foram reveladas. A família Don Quixote, a família de Charles e a família de Diego Garcia. Um dos Gorosei. Isso significa que ainda temos 16 famílias para revelar o seu nome na história. Esses nove Cavaleiros Divinos podem ser membros de cada uma dessas famílias. E os nove Cavaleiros seriam, quem sabe, os nove mais fortes dentre das famílias Celestiais. Esses Cavaleiros Divinos podem, inclusive, ser semelhantes aos Reis Originais do Século Perdido. Porque os Reis, naquela época, certamente eram poderosos e tinham a capacidade de lutar contra o Reino Antigo. Mas agora, através de séculos de preguiça, todos eles acabaram se tornando fracos como Sancharos. Com exceção de alguns. Porém, cada família, um membro, pode ter herdado, sim, a força daqueles 19 Reis Originais. Para a família Don Quixote, Dof seria o membro da linhagem mais semelhante ao Don Quixote original lá do Século Perdido. Outra coisa que me chamou muita atenção, galera. Quando o Dragon cita os Cavaleiros de Deus, o fundo utilizado é muito curioso. E eu achei que ainda não tinha visto o Odo utilizar isso. Mas decidi pesquisar e me deparei com esse mesmo fundo de redemoinho. Quando Kaku e Califo obtiveram suas Akumas no Mi e as comeram. Eu acho altamente improvável que o Oda tenha decidido usar esse background de forma aleatória. O que indica que esses Cavaleiros podem ter os frutos mais insanos de todos. E por que eu digo isso? Sabemos que o governo mundial está disposto a comprar frutas do Diabo Poderosas. Como a de Lau e, potencialmente, a Delufi no passado. Mas ainda, os Dragões Celestiais têm acesso, aparentemente, casual a frutas do Diabo tão poderosas. Quantas usadas pelas Irmãs Gorgonas e mesmo a de Boa Hancock. Que, inclusive, o Barba Negra estava atrás, hein? E eles deram esses frutos a escravos como se fosse nada. E olhando para outra grande força do governo mundial, a Marinha. Eu creio que os melhores frutos de posse do governo são dados a vice-almirantes promissores. Como a Kainu e a Okiji. Ou seja, explicaria por que os almirantes têm frutos tão insanos quanto as Loguias. Ou mesmo o Sengoku, que tem uma fruta de uma divindade. Seria por que o governo mundial forneceu a eles. Imagina, então, os frutos que foram entregues aos Cavaleiros Divinos. Talvez, literalmente, frutos de divindades. Indo um pouquinho além. Como o Luffy tem a fruta de Nika, o Deus Sol. Por que não os outros Cavaleiros Divinos tendo frutos relacionados aos nomes de planetas? Já foi revelado que o Golosei tem o nome de Saturno. Por que não frutos para cada um desses planetas para combinar com a temática de Deus Sol? Quem sabe a fruta do Deus da Lua esteja de posse deles. Então, meus amigos, os Cavaleiros de Deus podem conter a família de Shanks, os Fingerland. No entanto, o próprio Shanks acabou sendo um renegado de sua família. E decidiu se tornar um pirata. Reivindicar o tesouro One Piece. E acabar, quem sabe, com os deveres de sua linhagem e dos nobres mundiais. Na minha humilde opinião, Shanks provavelmente vai desempenhar um papel essencial. Em ajudar o Luffy a cumprir os seus objetivos depois de alcançar Lough Tale. O fato de que Shanks e Bug foram prenunciados para chegar na última ilha juntos com suas respectivas tripulações é digno de nota. Também é muito intrigante que o Shanks peça a devolução do chapéu de palha para o Luffy assim que ele se tornar um grande pirata. Porque isto levanta a questão. Por que Shanks simplesmente não deu o chapéu ao Luffy? Isso, em combinação com o fato de que Roger não possui o chapéu de palha quando chegaram a Lough Tale. Sugere que o chapéu sim pode desempenhar um papel fundamental lá na última ilha. Além disso, há também uma versão maior do chapéu de posse de N-Sama. Há a questão da profecia que parece estar se desenrolando na história. E no centro disso está Nika, o deus do sol. Que escolheu Luffy como seu dono logo no primeiro capítulo da série. Ou pelo menos é assim que o Shanks interpretou. O que quer que o Roger tenha compartilhado com o Shanks, o ruivo sem dúvida. Influenciou sua decisão de alterar os planos com Buggy em relação a jornada para Lough Tale. No entanto, não acredito que o Shanks seria tão arrogante ou orgulhoso. Ao ponto de tentar provar que ele é o Joy Boy dessa era a partir de agora. Simplesmente não me parece o tipo de reação que ele teria em relação ao sonho de Roger. Shanks sempre foi retratado como personagem nobre. Que respeita e admira seu ex-capitão. Quaisquer que sejam seus motivos, ele tem seus próprios sonhos para uma nova era. Como o próprio autor confirmou. E esses sonhos podem estar diretamente alinhados com a chegada de um novo amanhecer. Interessante né galera? Mas informações muito legais né? Quais serão as frutas dos cavaleiros de Deus? Eu acho que pode ser realmente frutas divinas. Talvez ligados aos planetas. Alguma coisa com aquele globo de Ohara. Para cada um tendo uma fruta, quem sabe da divindade de Skypiea. Combina muito bem. Aquele fundo que o Ohara utilizou já foi uma dica de que eles tem frutos para lá de poderosos. Se os almirantes tem essas loguinhas tão insanas. Certamente foram fornecidas pelo governo mundial. Imagine então um cavaleiro de Deus o poder que ele possui. E a família Figarland? Será que está conectada diretamente aos nobres mundiais? Shanks tem um irmão? Ou seria ele essa figura que aparece na silhueta? Muitas dúvidas né? Muitos mistérios. Poucas respostas. Então espero que vocês tenham ficado mais o que? Mais confusos. É sei. Por isso que eu estou aqui. Se gostou desse vídeo. Deixe um like. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto